O Natal Iluminado de Caxias continua encantando caxienses e turistas na cidade. Se você ainda não viu ou quer se emocionar novamente, visite os pontos turísticos da cidade até domingo dia 5 e se emocione com a luz que vem da gente. Natal Iluminado de Caxias, a Gramado do Nordeste, Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer. Natal Iluminado de Caxias, a cidade que a gente quer.